O governador José Ivo Sartori está no quarto ano de mandato. Nessa conversa com a reportagem da Ubra TV, ele comenta sobre o esforço para resolver a questão das finanças do Rio Grande do Sul e como enfrentou a questão da violência no Estado. Governador, no discurso de posse, o senhor prometeu medidas duras e difíceis para resolver a questão da crise financeira do Estado. Esse pode ser o principal destaque desses quatro anos? Olha, você está me recordando uma questão que eu quase tinha esquecido. Mas me recordo bem que eu citei inclusive o Jair Campos, um poema dele, Fruto Amargo, e que diz o começo mais ou menos assim, morder o fruto amargo e nunca cuspir, mas mostrar aos outros quanto é amargo. E realmente, nós procuramos ser transparentes e verdadeiros. E fomos mostrar para toda a sociedade as primeiras medidas que nós tomamos, mas também tivemos uma atitude muito correta no sentido de mostrar para todos os setores da sociedade as dificuldades financeiras financeiras do estado do Rio Grande do Sul. Mas o que é? Alguém me disse um dia, olha, às vezes, para você chegar a algum lugar, você precisa fazer o que não foi feito. Era tomar uma atitude, ter coragem, e ter equipe, e ter solidariedade para mostrar isso. E hoje eu posso dizer, se eu pudesse concluir assim, que a maioria da sociedade do Rio Grande do Sul acredita e tem consciência de que estas medidas amargas precisavam ser tomadas. Em relação, governador, à adesão ao plano de recuperação fiscal do governo federal, a oposição critica e diz que ele se parece com a mesma medida tomada no governo Antônio Brito. Qual é a diferença entre o acordo atual e o plano desenvolvido naquela época? Eu acho que essas observações não têm nenhuma profundidade, porque uma questão ocorrida na renegociação da dívida anterior é uma, e o que está ocorrendo hoje é outra realidade, porque hoje é uma necessidade, acima de tudo. Segundo lugar, nós já renegociamos a dívida com o governo federal, foi o primeiro passo. Se nós não tivéssemos feito o dever de casa e nós não tivéssemos tomado nenhuma atitude, nós não teríamos feito absolutamente nada. A renegociação da dívida significa hoje, em números, vamos dizer isso, a redução dos juros da dívida com o governo federal, da parcela da dívida com a União, para 4%, e que às vezes chegou até 13% no conjunto como um todo. Mas isso vai redundar, isso vai para o estoque da dívida em 2028, isso vai significar uma redução da dívida do Estado com o governo federal de, em torno de 22 bilhões de reais. Então, isso é o que já foi feito. A partir da lei, veio a proposta, insetada pelo próprio Congresso, o Rio de Janeiro já assinou o regime de recuperação fiscal, que é outro caminho. Significa o quê? Se nós assinarmos o regime de recuperação fiscal, e poderemos estar prestes a assinar um pré-acordo para continuar discutindo as questões que interessam ao Rio Grande do Sul, não é? É, na verdade, fazer com que permaneça no Rio Grande do Sul por três anos, prorrogáveis por mais três, daí o volume é outro, permanecerão no Rio Grande do Sul 11 bilhões e 300 milhões de reais que não irão para os cofres do governo federal. Essa é a realidade, pura e simples. E isso nós precisamos ter o apoio da sociedade, a Assembleia aprovou e nos deu autorização para negociar com o governo federal o estabelecimento do regime de recuperação fiscal. Mas que fique bem claro, serão, nesses três anos, 11 bilhões e 300 milhões de reais que permanecerão no Rio Grande do Sul e não irão para o governo federal. Governador, entre as medidas mais polêmicas da adesão ao plano de recuperação fiscal estão a extinção de fundações e também de empresas estatais do Estado. Por que o governo precisa tomar essa medida? Há chance de se voltar atrás em algum caso? Porque existem determinados serviços que não precisam mais ser feitos pelo Estado que podem ser feitos por outros Estados assim como não apenas das fundações, das autarquias ou de empresas. Desde o começo, nós, inclusive, reduzimos as secretarias. Passamos de 29 secretarias para 17 secretarias do Estado. Nós estamos fazendo a nossa parte, arrumando a casa e melhorando as nossas condições. Agora, é claro, se existiu uma época que esse serviço precisava ser prestado pelo Estado, hoje a gente sabe que não precisa. Vou dar um exemplo bem prático. Qualquer telespectador, qualquer cidadão, qualquer pessoa, empreendedor ou não, há de observar. Tem sentido hoje o Estado minerar carvão? Quando você tem tantas organizações internacionais, nacionais, e mesmo aqui no Rio Grande do Sul, organizações que mineram carvão. O Estado tem um único cliente para vender o seu carvão e, no entanto, tem um passivo muito grande, tem dificuldades, não tem como modernizar, não tem investimento para fazer. Então, eu acho que a iniciativa privada e os empreendedores fazem muito melhor. Não tem mais sentido o Estado minerar carvão. Isso eu digo e digo. Ah, pode ser, olha a Sulgás, mas a Sulgás, ela tem um referencial que produz. Bom, mas ela só serve Porto Alegre, Vale dos Sinos e Caxias do Sul. Para isso, precisaria ter hoje um investimento de mais de 2 bilhões de reais para poder competir no mercado. Mas, o gás que entra pela Bolívia e no Uruguai do Sul termina o convênio o ano que vem, 2019. E, ao terminar em 2019, ele tem um acréscimo, ou uma dificuldade, nós não sabemos como vai ficar. Segundo lugar, todo ICMS do gás que entra pela Bolívia não fica no Uruguai do Sul. Ele vai para o Estado do Mato Grosso do Sul. Essa é outra realidade da qual nós precisamos ter os olhos abertos. E quanto mais demorar para tomar essas atitudes, pior vai ficar para as finanças do Uruguai do Sul. E a Sentec, ela vai ser extinta, governador? Essa decisão está mantida? Total. Nós não vamos modificar o nosso pensamento. Existe um movimento, etc., dificuldades. Desde dezembro de 2016, tem ações da Justiça do Trabalho, tem ações do Ministério Público, tem ações em outras organizações que até não seria a sua finalidade. Este é o papel do Estado. O papel do Estado, quando ele cria uma determinada organização, ele a cria por lei e ele tem que extingui-la por lei. E foi o que nós fizemos. Aprovamos a legislação que permitia, mas todos os serviços que eram prestados nestas áreas de fundações ou de organizações, todas elas vão ser exercidas pelas próprias secretarias respectivas. e que não vai se perder o serviço ou o trabalho que era realizado. Um dos focos do governo Sartori nesses quatro anos ou três anos e seis meses foi a questão do enfrentamento à violência que nós vimos crescer logo no início e depois o Estado investiu em viaturas, em equipamentos, armas, também chamou policiais militares, policiais civis. Como é que está essa pauta? Todo esse reforço ele surtiu efeito? Como é que o senhor avalia essa questão da segurança? Eu vou dizer que a primeira coisa que nós fizemos na área da segurança seja para policial militar, brigadiano, seja para policial civil, seja para bombeiros, seja para SUSEP, seja para o IGP, menos o IGP, vamos deixar o IGP um pouco de lado, não sei se eu esqueci alguém aqui, mas todos eles tiveram reajustes estabelecidos em 2014 e nós cumprimos religiosamente isso. Tem setores, inclusive, da segurança que até hoje, nesses três anos e seis meses, já receberam reajustes de mais de 70%. nós cumprimos. Foi por isso que nós fizemos a Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual aprovada, que diz o seguinte, eu, como governador, não vou deixar para outro governador reajustes que tenham que ser pagos pelo próximo governante. Então, isso é uma questão. Aonde que eu vou tirar o recurso para manter a segurança? da onde que nós vamos buscar isso? Nós fizemos belas parcerias, modificamos legislações, acho que aprovamos em torno de quase 20 projetos de lei que modificavam toda a realidade da segurança. É um tema muito longo, caberia quase que uma palestra, mas em TV a gente tem que ser rápido. Nós chamamos todos os concursados e criamos as condições de um novo concurso que talvez tenha sido o maior concurso da história do Rio Grande do Sul que está se efetivando de chamamento ou de concursados de 6.100 participantes da área de segurança, sendo que 4.100 serão soldados, que é o que se precisa. Nós vamos buscar a Força Nacional de Segurança. Nós buscamos parcerias com os municípios, tanto que temos um sistema integrado com os municípios. Agora mesmo tivemos aí o Instituto Floresta que investiu 9 milhões e num conjunto vai chegar a 14 milhões. Agradecer ao Leonardo Fração que dirige essa organização junto com outros empreendedores e que a gente ajuda é bem-vinda. Foram 46 viaturas. Nós tivemos ajuda do Ministério da Justiça ou agora do Ministério da Segurança também para veículos. Tivemos Prefeitura de Canoas que também colocou veículos. Nós tivemos o Ministério Público com mais sete veículos e tivemos o Tesouro do Estado com recursos próprios ou oriundos até da patrulha ambiental como foi o caso mais recente de 30 veículos. Seis, sete vieram do fundo de recursos hídricos ou ambientais e tivemos também um agora ou mais recentemente um outro elemento que ajuda a essa integração com os municípios. O Badesu está colocando à disposição financiamentos num volume bastante elevado se considera para câmeras de vídeo monitoramento para auxílio ampliação e trabalho conjunto porque mas nós temos uma outra questão que eu acho que socialmente é a mais justa e a mais correta. O Schirmer o secretário Schirmer a secretária Maria Helena o secretário Krumenauer da educação o secretário Paz da Saúde o secretário Vitor Hugo da Cultura já trabalham para integrar todos os programas preventivos na área de segurança e isto é extremamente positivo e é isto que prepara as novas gerações porque muitas vezes nós somos condescendentes com a própria violência o que nós temos que preparar é as novas gerações as nossas crianças nossos meninos as nossas meninas a nossa juventude para que eles se apoderem da cultura da não violência e da cultura da paz mas isso só se faz com a união de todos chega de pensar que o Estado sozinho ele pode fazer todo o combate ao crime e à violência no Estado agora agora governador eu queria conversar sobre eleições Sartori é candidato em 2018 a reeleição eu muito tem me perguntado sobre isso eu tenho respondido muito pouco quase não tenho falado respeito a especulação de todo mundo se eu olhar uma coluna de um jornal todo dia vai dizer vai ser isso vai ser aquilo vai estar com fulano vai estar com ciclano eu acho que era a hora eu ainda alimento a esperança que no Rio Grande do Sul todos nós possamos pensar na crise financeira que tem o Rio Grande do Sul e que nós pudéssemos ter uma grande unidade entre todos os setores políticos partidários com toda a sociedade para que se tivesse uma união para enfrentar os dilemas e as dificuldades financeiras do Estado então eu não sou impedimento para que isto se faça isso é preciso ser entendido e você me dá a oportunidade de revelar esse desejo que eu tenho da mesma forma que eu espero que o país também olha como é que você pode conceber que um país hoje como o nosso tenha 22 23 candidatos a presidente da república será que tem tanta ideologia e tanto partido assim para ter uma efetiva participação dessa natureza o que eu não quero é que tem aventura no nosso país nós precisamos enfrentar os problemas e não se enfrentam os problemas se não for com unidade de ação e trabalho conjunto fazendo com responsabilidade com honestidade com seriedade construindo um futuro diferente para as próximas gerações a eleição é uma eleição agora as gerações elas tem que ser preparadas desde agora por outro lado eu também nunca fui de não assumir responsabilidades eu sei o papel que eu tenho que cumprir sei como ele precisa ser feito mas eu independentemente das eleições do propósito que vai acontecer ali adiante nós vamos continuar no governo fazendo o que precisa ser feito agora governador eu queria voltar a questão das finanças mas projetando o futuro o senhor costuma dizer que o enfrentamento a essa questão da crise financeira ele é um processo que precisa ter uma continuidade qual é o risco do Rio Grande do Sul deixar de tomar medidas de austeridade como essas que o senhor tomou acho que é preciso coragem e determinação e vontade e perceber o horizonte saber o que tem lá adiante hoje nós poderíamos chegar no fim deste ano em 2018 se não tivéssemos tomado não tivéssemos tomado nenhuma atitude com a solidariedade da nossa equipe de todas as organizações do executivo nós chegaríamos a um déficit de 25,5 bilhões de reais ao final de 2018 nós vamos chegar pelo orçamento 70 bilhões de despesa 62 de arrecadação então a dificuldade vem 2019 vai ter e nós tivemos um sobrepeso ainda de dificuldade que pode nos dar muitos transtornos essa paralisação nacional eu não vou discutir aqui o mérito mas isso vai retrair ainda mais a arrecadação do estado do Rio Grande do Sul toda a população percebeu e todo mundo era a favor porque isso porque aquilo mas depois quando começou a bater dentro de casa faltava isso faltava aquilo faltava locomoção faltava combustível então isso gerou um descompasso muito grande na economia e reduziu nossas condições financeiras de arrecadação nós estamos passando num momento muito difícil porque não parece mas isso vai afetar a vida dos municípios porque 25% do que nós arrecadamos vai para os municípios então vamos enfrentar essas dificuldades eu acho que quando tem uma dificuldade eu aprendi desde o primeiro dia de governo uma senhora me disse sempre em frente se não der em frente há uma previsão para que em algum momento o salário dos servidores seja colocado em dia? olha eu acho que não tem alternativa tem que ter o recurso quando nós tivermos equilíbrio financeiro equilíbrio fiscal e o dinheiro estiver aí é o que diz a lei de responsabilidade fiscal quando sobrar recurso no caixa fluxo de caixa for bom nós vamos chegar ao final do ano com um déficit de 8 bilhões mas eu acrescentaria ainda eu não gosto de dar más notícia não a previdência do estado do Rio Grande do Sul que vai ter um déficit nesse ano de 11 bilhões de reais então o que nós temos que fazer é saber que isso mas isso é feito mesmo que parceladamente nós sempre pagamos até o dia 12 ou dia 13 sempre foi no quinto dia útil no sexto dia útil só uma vez que foi até o dia 21 o restante foi dentro disso mas isso significou atrasar pagamento para hospitais atrasar pagamento para municípios para credores para fornecedores então a realidade é uma só o estado voltado para si mesmo ele não existe mais nós temos que ter outra questão de melhorar as condições recuperar as finanças do Rio Grande do Sul abrir espaço para o desenvolvimento para a criação de novos empregos de oportunidade de trabalho e isto não se faz sem as finanças em dia para melhorar a vida eu sei que todo mundo tem que ter paciência todo mundo tem que ter tolerância e fizemos aquilo que era possível desde o primeiro dia do governo procuramos sempre manter em dia e não foi possível mas mostramos para a sociedade qual era a realidade qual era a forma espero que os dias melhorem que a nossa economia volte a funcionar que o país encontre o seu próprio caminho e que o estado fazendo a sua parte possa oferecer no futuro melhores condições a todos os servidores e a todos os funcionários governador já agradecendo a sua atenção conosco eu queria deixar esses últimos momentos para suas considerações finais olha eu quero agradecer a oportunidade que eu tive aqui de conversar contigo com todos os telespectadores com a equipe de vocês deixar o meu abraço mas acima de tudo me senti muito à vontade inclusive tomando chimarrão porque a pessoa que me ajuda aqui foi muito indelicada me entregou a bomba na mão eu acho nada nada para referenciar a realidade financeira do estado do Rio Grande do Sul obrigado pela atenção obrigado eu que agradeço a vocês Música 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 Música